Música Estamos em mais um programa Expo Religião, aqui pela TV Alerj, canal do povo. E hoje nós estamos aqui, nesse espaço lindíssimo, Igreja Nossa Senhora do Carmo, Antiga Sé. Para entrevistar, ninguém menos, tinha que ser nesse local, e é por um motivo muito especial, e ele mesmo vai dizer, o Bispo Auxiliar do Rio de Janeiro, Dom Roque de Souza. Obrigada por nos receber, Dom Roque. Eu que agradeço, Luzia, por este momento, essa entrevista tão singular no espaço, que fez parte da história da minha vida, no sentido de que é o último ofício como pároco, antes de ser ordenado bispo, aqui na Nossa Senhora do Carmo, da Antiga Sé. E estamos aqui na Capela Senhor dos Passos. É um espaço mais reservado, e que era, no tempo da monarquia, reservado apenas à corte, participava aqui das celebrações. Neste espaço. Modificado, devido aos anos de restauração, de adaptações, mas era este o espaço reservado à monarquia na época. Permita-lhe dizer que é um espaço lindíssimo. E aqui também nós temos enterrado o corpo do primeiro cardeal, é isso? Sim. Do Rio de Janeiro, cardeal Arco Verde. Cardeal Arco Verde, Joaquim Albuquerque Arco Verde, ele foi o primeiro cardeal da América Latina e do Brasil. Então, aqui ele fez também seu pontificado, no sentido de governar a igreja na nossa arquidiocese do Rio de Janeiro. Quer dizer, essa igreja, ela tem, além da importância dela no período imperial, não é isso? Com Dom João aqui. É, com a monarquia, império e na república. E também a importância dela dentro da história. Então, como disse Jacopo Nelson há pouco tempo, essa igreja, ela já é do Brasil. Exato. Ela já é do povo, quase, né? É, e ela continua com o título de capela imperial. É, mesmo não sendo, né, o nosso governo é republicano, mas continua com o título de capela imperial, devido à família real e imperial estar presente aqui no nosso país. Bem, vocês já conheceram o nosso bispo Dom Roque. Dom Roque, já sabem por que nós estamos aqui nessa igreja linda, nessa capela linda. E agora nós vamos conhecer um pouco do que as pessoas querem saber. Vamos falar sobre os sacramentos da igreja católica? Sim. Dom Roque, nasci. Qual o primeiro sacramento? O primeiro sacramento é o batismo. É o novo nascimento, está vinculado justamente à paixão, morte e ressurreição de Jesus. Então, somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E já no batismo, já se recebe a missão de levar o Evangelho, levar a Palavra de Deus a tantos irmãos e irmãs. O batismo já nos é dado com essa perspectiva missionária. Então, nos tornamos discípulos missionários de Jesus Cristo. Vocês têm um aconselhamento de um período para que a criança seja batizada? Para que ela seja batizada? Ela pode ser batizada assim que nascer. Certo. Inclusive, em alguns momentos delicados, a igreja permite até o batismo dentro do útero, em alguma situação mais grave. Mas, logo ao nascer, a criança já está pronta para receber o batismo. E, é claro, a preparação que se faz é com os pais, os padrinhos, para que possam realmente dar uma educação cristã a esta criança. E, depois, chegando a uma fase mais adulta, ela vai participar dos outros sacramentos. Certo. Nós temos o que consideramos é o sacramentos da iniciação à vida cristã. Então, primeiro o batismo, a porta de entrada para todos os demais sacramentos. Depois, pela ordem, seria crisma, confirmação do batismo, numa fase mais adulta, que no Brasil é a partir dos sete anos, mas, geralmente, se faz depois dos quatorze, quinze anos. Certo. E a primeira eucaristia. Só que, com o desenvolvimento pastoral, vai-se deixando a crisma para os quinze anos, e a criança, aos sete anos, já se prepara para receber a primeira eucaristia. Receber Jesus, eucaristia, o corpo e sangue que Jesus realizou esta memória, antes de entregar a sua vida para nos salvar. Então, a sua memória, que ele nos manda celebrar, é já a presença de Jesus na eucaristia, no pão e no vinho, transformados pelo poder da palavra e do Espírito Santo. Então, o que seria essa primeira eucaristia, o que muitos conhecem como primeira comunhão? Sim. Perfeito? Então, seria mais ou menos na idade de sete anos. Sete anos, oito, em diante. Quanto tempo a criança estuda? Aqui na arquidiocese, é uns três anos, se considerar o primeiro período, o pré-catecumenato. A criança já vai conhecendo Jesus, sabendo quem é Jesus, conhecendo a sua palavra, essa proximidade com a palavra. E depois, vai conhecendo, e aí vai formando essa amizade na vida comunitária, sentir essa pertença a uma grande família que é a comunidade. Então, se faz presente, justamente nesse período de um, dois anos, a criança já vai aprendendo mais profundamente a sua fé. Então, o catecismo visa justamente essa proximidade da criança com a doutrina da igreja, com aquilo que ela vai vivenciar em termos de pastorais e movimentos dentro da igreja. Ter esse sentido de pertença a uma configuração. É uma palavra que usamos no computador, né? Nós somos configurados a Jesus Cristo. Então, temos o discipulado, que é o chamado a seguir Jesus. Não basta apenas seguir como um ovelha, sem saber para onde o Jesus está indo. Mas é um discipulado que se faz aprendendo cada vez mais sobre os ensinamentos. Então, a palavra de Deus faz parte dessa central, a palavra de Deus é a central nesse momento da catequese. E depois, temos aí acompanhando toda a catequese, que vai envolver os documentos da igreja e a criança, e o adolescente vai aprofundando a sua fé. Quer dizer, é um aprendizado e uma conscientização. Sim. Juntos. Sim. Não basta só ele aprender. Ele também tem que se conscientizar. Tem que ser. É algo que vai participar da sua interiorização. Por isso, é livre. A questão da liberdade é muito valorizada. Deus nos criou livres. Certo. O pecado traz essa corrente, nos acorrenta para fazer o mal. O batismo nos liberta. Nos dá essa libertação em Jesus Cristo do pecado e da morte. A morte foi vencida. Jesus ressuscitou. Então, já no batismo, temos essa semente da vida eterna. Então, participamos da vida em Jesus Cristo, já desde o momento que nós estamos participando da vida do sacramento da igreja. Perfeito. Saímos da primeira Eucaristia, que para muitos é o catecismo. Qual seria o próximo passo? O próximo passo é o que eu já falava a respeito da crisma. Certo. É o sacramento da confirmação do batismo. Então, é a unção. Recebe a unção e o Espírito Santo. É o evento Pentecostes, que aconteceu na vida dos primeiros discípulos, que estavam reunidos no cenáculo. Receberam o Espírito Santo para esse envio da missão. É o fortalecimento. Vem o Espírito Santo com os sete dons. Recebemos o Espírito Santo inteiro para anunciar a palavra. Então, a igreja que estava fechada, de portas fechadas, com medo das perseguições, Pentecostes aconteceu. Por quê? Jesus, ele ascendeu aos céus e disse, virá o parácrito, o defensor, o advogado. Aguardem. Aguardem na oração. Então, lá estavam reunidos Maria com os apóstolos e receberam o Espírito Santo. E as portas se abriram. O medo, já não havia mais medo de anunciar. E falaram nas línguas daqueles povos que estavam ali, no momento da celebração de Pentecostes judaico. A nossa fé, ela tem a raiz no judaísmo. Então, quando acontecia Pentecostes, Pentecostes é o momento dos 50 dias após a Páscoa do Senhor. E esse evento vai abrir a igreja para a missão. Então, quando preparamos um jovem, um adulto, para o sacramento da confirmação do batismo, é esta abertura para receber esse dom. Então, os frutos do Espírito é para que essa força do alto impulsione a igreja. Bem, então, nós passamos pela Crisma. Qual é o próximo passo? O próximo passo é nós temos sete sacramentos da igreja. Quer ser, a igreja é o sacramento do Cristo. É esse sinal, essa presença de Cristo na Terra. E os sete sacramentos instituídos na igreja têm sua fundamentação bíblica e na tradição. Logo após o Crisma, fechando a iniciação à vida cristã, nós temos os sacramentos de serviço. Vamos encontrar o sacramento do matrimônio, o sacramento da ordem, que quer ser essa missão como casal para a geração e educação dos filhos. O sacramento da ordem, que compreende três graus. É o sacramento que é o diaconato, o presbiterato e o episcopado. Então, o sacramento da ordem é um serviço à comunidade. Então, em tudo servir. O casamento é o serviço do casal, dos pais, para com os seus filhos e para com a sociedade. E o sacramento da ordem é o serviço dos ministros ordenados para a comunidade, que é a grande família de Jesus Cristo. Então, esses dois sacramentos. Então, na verdade, ele se complementa no casamento. Porque a partir daí, parte uma nova vida. Sim. É uma nova família, que se começa, quer dizer, como se fosse uma renovação. Que se começa um novo século. Exato. Exatamente. Então, essa família, esse casamento, ele já está preparado. Se essa criança veio desde o início, dentro dos sacramentos da igreja, quando ele chega ao casamento, ele já está preparado para começar um novo século. Sim. E não são dois sacramentos que se opõem. Certo. Não há essa oposição entre os dois sacramentos. Ou isto, ou aquilo. Não é. Os dois sacramentos estão colocando do ponto de vista serviço. Enquanto serviço, que Jesus fala, eu vim para servir. Então, quando o homem e a mulher decidem pelo matrimônio, não é apenas um contrato que se assina. Mas eles assumem uma missão juntos. E por isso, o curso de noivos? O curso de noivos visa essa preparação. Um pouco olhar a família, essa valorização da família, de perceber que é um que se doa ao outro. Geralmente, quando eu tenho oportunidade de oficiar um casamento, ali são os celebrantes, são os noivos que estão celebrando. Porque eles vão dizer um sim para o outro. Eu pergunto se está disposto a dar a vida pelo outro. Porque Jesus deu a vida por sua igreja. Ele morreu na cruz, não foi em vão. E por isso, o sacramento do matrimônio é esta doação do Cristo com a sua igreja. E por isso, a igreja é esta noiva aguardada para as núpcias eternas. Com o noivo que é Jesus, o esposo, que não abandonou a sua esposa. Ele é fiel para sempre. Então, a igreja é esse sacramento. Nesse sacramento, a igreja é a noiva. Que deve ser preservada, mantida, imaculada, santa, para realmente esse encontro com Jesus na eternidade. Perfeito. Bem, nós vamos ao intervalo e já voltamos. E aí O que é? E aí clone